Fala Closinho, beleza? Vamos falar então sobre a Atlas, que teve agora uma notícia essa semana bem rápida assim pra falar dela, né? Sobre um ataque hacker que teve no site. Vamos falar também da questão dos ideias radicais, porque eu tenho uma certa preocupação no que se tange do movimento libertário e as coisas que estão ocorrendo, vão ocorrer ou ocorreram, né? Eu quero deixar duas coisas muito claras agora de início, que é, esse vídeo é mais num tom jornalístico, um pouco fora do comum do que eu faço. Eu ia fazer referências, colocar um monte de coisas, tipo links, sites na tela, mas no final eu achei mais fácil só listar eles abaixo. Talvez faça alguma edição nesse vídeo, não sei no processo de eu estar compilando os takes, eu vou decidir se precisa ou não. Mas no geral, a questão se torna bem interessante de se notar que eu vou também fazer perguntas nesse vídeo. Essas perguntas, elas são feitas com essa base. E isso leva ao segundo ponto. As perguntas que eu estou fazendo, eu não vejo como um ataque à reputação do Rafael. Claro, eu vou perguntar pra ele, né? O motivo disso, e eu tenho que deixar bem claro o porquê, é que a reputação, ela vai ser afetada por como o Rafael trata dessa questão. Então, só porque eu fiz uma pergunta, baseado em fatos apresentados por jornais e tudo mais, e hipóteses que eu levanto, né? Tipo, as possíveis hipóteses dentro disso, que não são exaurentes nem completas, eu não estou fazendo um ataque ao Rafael. Na verdade, eu estou, digamos, direcionando uma pergunta pertinente que seria muito bom que ele respondesse. Então, a reputação do Rafael é afetada pela decisão que ele toma a partir disso. Se ele se omite, se ele responde, se ele admite alguma coisa. Então, ficará, digamos, essa questão toda na mão dele. Ele, no final, que tem o controle. Ele pode responder, não responder, fazer qualquer coisa. E, adicionando nisso, vai ter gente que vai dizer assim, ah, o Foro odeia o Rafael, o Foro quer essa treta, o Foro não consegue entender a posição dele, o Foro quer um inchamento virtual. Não. Antes que alguém diga qualquer coisa desse gênero, eu tenho que deixar muito claro. Quando ocorreu esse problema, quase um ano atrás, foi perto do meu aniversário, eu defendi que todos os conectados à empresa, à Atlas, tivessem a presunção da inocência. Que isso quer dizer para o pessoal que não saque. Que tinha muita gente, como tinha dinheiro lá, tinha perdido o acesso a isso, os saques estavam para 30 dias e tudo mais, o pessoal estava cobrando, por exemplo, de casa um posicionamento naquela época. Já estavam assumindo que ele era culpado. E isso sem provas. Só, tipo, ah, ele tem conexão, logo o culpado. Isso não fundamenta nada. Então, eu também fui atacado por ter essa posição. Deixando isso bem claro. Não estou dizendo que alguém é inocente, é culpado, não estava tomando lado. Só estava dizendo, pessoal, vocês têm que respeitar o que é a justiça. Não adianta sair fazendo aí qualquer coisa e acabar sendo injusto. E mesmo assim, mesmo passando um ano, eu não volto atrás desse ponto. Eu não estou numa posição, digamos assim, de tomar uma decisão final sobre isso, ou conseguir, digamos, trazer justiça às pessoas envolvidas. Eu não tenho essa posição. Então, o que me sobra é tentar explicar o que ocorreu, tentar questionar as pessoas que devem ser questionadas, e para isso, obter uma resposta. Eu vou ser, normalmente, incisivo quanto isso, mas eu peço que o pessoal, antes de reclamar e tudo mais, que analisem os pontos que eu estou usando nesse vídeo, analisem onde é que há responsabilidade, onde há fatos notórios, coisas que são, tipo, estranhas, simplesmente dizendo, antes de fazer qualquer tipo de grande julgamento. Então, isso é muito importante para o vídeo. Gostaria que vocês prestem atenção nisso. Então, pessoal, a Atlas Quantum, ela foi fundada em 2016, por três sócios, três sócios fundadores, no caso. Fabrício Sanfelice, Rodrigo Marques e Dino Echeverry, é um empresário de Madre, na Espanha. A empresa focava em arbitragem automatizada de criptomoedas, sob custódia, tu deixava na carteira da empresa, a empresa fazia ordens de compra de venda automatizada por um bote, e isso renderia dinheiro ao longo do tempo. O Marques, ele buscava realizar esse empreendimento desde 2015, depois que ele voltou de Honduras, para quem não sabe onde é que fica Honduras, Honduras é onde tem aquela cidade privada chamada Próspera. Ele voltou, ele estava tentando fazer um empreendimento lá, não conseguiu, voltou para o Brasil e começou a fazer aqui. O Marques, ele tentou se aproximar da CFL, apesar de não ser parte da CFL, e fazer conexões com o grupo, a fim de alavancar a ideia dele, buscando funcionários, clientes, pessoas capacitadas com isso. E ele foi financiado pelo outro sócio, o Dino, para poder fazer isso. Isso tudo, link na descrição, vai estar exposto nessa questão. Essa busca por obter o apoio dos primeiros clientes e tudo mais, acabou levando a Atlas, prometendo para os funcionários um pagamento após dois meses de trabalho. E isso acabou se estendendo por uma questão de um ano na promessa que deveria aparecer o grande investidor. Isso depois que a empresa foi fundada junto com os sócios, obviamente. E ela teve um bom desempenho, que foi anunciado pelo próprio Ideias Radicais no final de 2017, onde o Rafael não só passou a ser patrocinado e divulgou a empresa, mas como também recomendou por conhecer os donos e tudo mais. Segue aqui o vídeo. E só para fechar no campo de investimentos, eu preciso dar outra voltinha da vitória também, que é a Quantum Atlas, que é uma plataforma de investimento em arbitragem de Bitcoin, que está patrocinando o canal aqui. Patrocinando o canal não porque eles pagaram, eu achei legal. Não tem essa história aqui no canal onde pagou, entrou. Inclusive, várias divulgações que eu faço aqui. Quer dizer, todas as divulgações de vídeo que eu faço são de graça. As únicas coisas que eu tenho são algumas coisas que eu ganho por vendas, como, por exemplo, no caso do Brasil Paralelo, algumas coisas assim. E os patrocínios. Não tem aquela coisa assim de ah, eu te pago aqui e você fala do meu produto em vídeo. Não, eu não faço isso. A minha política é se é bom eu divulgo, se é ruim eu não vou divulgar. Você não precisa me pagar para eu divulgar uma coisa boa que vai beneficiar as pessoas aqui, porque eu já tenho do gantinho de outros lados. Então, enfim, vocês entenderam a ideia. Mas o Quantum Atlas está aqui porque eu gosto muito da plataforma deles, conheço os caras, sei muito bem quem eles são. Então, eu gosto do investimento deles e uma plataforma de arbitragem e o resultado deles de outubro já saiu foi um retorno de 3%. Então, quanto é que foi a poupança, né? Só para saber. Então, assim, em cima da valorização do Bitcoin, claro, ainda teve a valorização de 3% que o Quantum Atlas conseguiu. O que eles fazem é arbitragem. Então, em qualquer bolsa, a qualquer momento, você vai ter diferença de preços. O que você faz é tentar fechar essa diferença de preços para ganhar dinheiro em cima. É o que é arbitragem. Então, eu não vou tentar explicar arbitragem aqui porque seria muito longo o vídeo já ficar um saco. Mas, enfim, o ponto é eles estão fazendo isso. A plataforma deles conseguiu vários investidores nos últimos dois meses. Basicamente, eles estão crescendo bastante. O que significa que agora o sistema vai melhorar. Quem já é cliente deles sabe e recebe os e-mails falando olha, isso é quanto dinheiro nós temos aqui dentro, esse foi o nosso faturamento, é isso que a gente vai fazer, contratar auditorias, melhorar a plataforma, etc. Então, agora eles estão melhorando ainda mais a plataforma deles e olhando para diversificar as coisas, tem mais variedade ali, tem mais possibilidades dentro da plataforma nos próximos meses. Então, eles tiveram um resultado bom. Então, é uma opção de investimento para você também. Estou falando porque dá dinheiro porque eu estou preocupado com o well-being de vocês. se vocês são libertados, eu quero que vocês ganhem dinheiro com isso porque daí quando o estado falha a gente vai conseguir comprar o Rio Grande do Sul no débito. Mas, enfim, é só essa divulgação, essa notificação. Acompanhe os caras, veja o que é a plataforma deles, não se inscreva puramente só porque eu falo aí, vai estudar o que é, vai ver o que é, entenda o que é, não investe no que você não entenda. E, by the way, alguém pode perguntar assim, ah, mas Rafael, você está divulgando a Quantum, quem é legal, mas você tem dinheiro lá? Sim, metade de todo o dinheiro que eu tenho economizado está com eles, a outra metade eu faço trades e algumas outras coisas, então não está, mas, enfim, só para você saber que minha carteira está onde está o meu argumento também. Então, é boa ter essa segurança, ok? Tchau, tchau. E eu não ganho nada, assim, a mais ou a menos por você entrar, então, não é como se eu estivesse divulgando uma ação que eu comprei que daí se você comprar eu ganho dinheiro. Não, eu não ganho nada se você entrar lá a mais, então. Minha primeira pergunta, Rafael, é a seguinte, ele já sabia as informações que os funcionários ficaram um ano sem pagamento, né? Eles receberam pagamento depois, tudo bem? Mas, ele sabia dessas informações quando foi lançado a público? Tipo, que a empresa não pagou os funcionários, ia pegar uma seta de ideias, se recuperar do vermelho e fazer para cima? Por que ele não comentou com o pessoal que havia esse problema? Tipo, se ele vendeu o peixe com uma recomendação e esse fato não era público, né? Era uma coisa interna. Ele dizia que conhecia a galera. Ah, eu conheço a galera, sei como funciona, sei o que acontece. Então, a minha primeira pergunta é, o Rafael faz uma recomendação sabendo que há um problema, sabendo que há uma coisa meio estranha, ainda mais que uma empresa que tem um risco inerente, né? Porque é a custódia do patrimônio. Ou ele, daí, sabendo ele foi omisso, ou ele simplesmente não tinha conhecimento do que ele falou e faria essa recomendação dele e faria essa recomendação dele ser basicamente uma falada de besteira. Mas, voltando ao assunto, vamos falar, então, do outro sócio, o San Felice, né? Que ele era coordenador da CFL, ele foi membro do Instituto Farroupilha, aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e pela empresa, assim, do que tange a CFL, aproveitando que eu já estou tratando esse assunto, ele ganhou o prêmio Alumni, se tornou conselheiro da CFL, justamente pela atuação com a empresa dele, que era visto como uma grande, de, sei lá, joia de empreendimento liberal, vamos colocar assim. Aproveitando aquele boom que teve na virada do ano de 2017 para 2018, a empresa começou a lançar, por grande parte, no plano do San Felice, de acordo com o relato do pessoal, o desafio dos investidores, no qual consistia no investimento com valor mínimo de um Bitcoin. e isso, de acordo com os funcionários da empresa, gerou uma fortuna para os sócios. E essa fortuna, esse investimento, começou a ser utilizada para fins de expansão da empresa, sendo que, pelo meio do ano, em junho de 2018, a Atlas Quantum passava a se tornar a exchanger de Bitcoin, que tratava de criptos com o Rafael, passou a patrocinar nisso, substituindo a Foxbit. Isso aí, se vocês forem ver os vídeos da época, vocês notam, claro, a transição. E, após essa conexão com o Rafael, esse novo patrocínio, que foi patrocinado várias vezes o Rafael pela empresa, e todas as vezes recomendando o uso da empresa, o São Felice, no caso, se retirou da função de CMO da empresa, e, dois meses depois, em agosto de 2018, ele se retirou da empresa, ele se desligou da empresa. O que eu acho interessante também dizer sobre o São Felice, é que durante a trajetória dele na Atlas, ele também, durante o tempo que ele estava saindo, ele participou da campanha do Pepe Resgo, que é um deputado novo, aqui do Rio Grande do Sul, que até foi um dos políticos do novo que o Rafael apoiou. Não estou dizendo que tenha, digamos assim, ah, ele receber dinheiro, nada disso, estou dizendo que é interessante ver como há várias conexões isso daí. Há várias pessoas que estão também conectadas. E tem até, eu posso provar, por exemplo, conexões com o presidente da Liberland, se eu quisesse. Eu podia demonstrar aqui, mas eu não faço parte do vídeo. Outra, que se torna interessante, que também volta aquela conexão que sai e dá uma voltinha e cai no Rafael, é o fato que hoje o São Felice é CSO, que é basicamente o chefe de estratégias da empresa chamada Mutual. Ou seja, alguém não fala da Mutual? Ela hoje patrocina o Rafael. Então, eu acho interessante, digamos, essa questão, que há uma, digamos, rede de conexões. Por mais que tu vá para esse lado, tu acaba voltando para cá, há uma teia. E muitas dessas explicações não são feitas. Tipo, o do Red, que eu achei só pertinente falar aqui como exemplo, ele e o São Felice eram do mesmo grupo, do Farroupilha. Só que essa questão da Mutual que volta, eu acho interessante como não é comentado também, mas é uma questão que tem que ser vista. Houve uma conexão aí. O que que, tipo, o que que está acontecendo? O pessoal pode falar sobre isso, pode se perguntar e pode, claramente, perguntar ao Rafael Lima, né? O que não é feito. Muitas vezes, o pessoal não tem dúvidas sobre isso, né? Ou, tipo, talvez por desconhecer. Então, tá aí o conhecimento. Apesar de alguns problemas ligados, assim, que ocorreram após a saída do São Felice, né? Teve o episódio que ela foi hackeada e as informações dos usuários foram vazadas. Mas, dito isso, em 2019, a empresa estava lançando já o cartão que utilizava de criptomoedas, né? E esse cartão foi divulgado pelos patrocinadores e tudo mais. E na questão do Rafael, seguindo, assim, o que se passa disso, em maio de 2019, a empresa deixava de ser patrocinadora dele. Pode ser por questão de vencimento do contrato, não quiseram renovar, não tinham por que renovar, né? Mas, o contrato foi terminado. Logo após isso, três meses depois, em agosto, a Atlas Quantum começou a aumentar o prazo para o saque de uma semana para um mês, o que levou vários usuários a verem como um sinal de quebra, né? Que isso ocorria muito em exchanges quando elas não tinham dinheiro para pagar, elas começavam a aumentar o tempo do saque a fim de fazer com que o dinheiro que entrasse pagasse o pessoal que estava querendo sair, né? Isso levou uma corrida dos usuários para buscar o próprio dinheiro e na falha, onde vários usuários começaram a reclamar que não havia o dinheiro para pagar eles ou não estavam pagando, não estavam honrando o compromisso, muitos deles foram cobrar o Rafael, perguntando o que estava acontecendo, o que era a situação, já que ele conhecia todo mundo ali dentro, né? Sabia como funcionava e o Rafael, na sua forma invasiva de ser, simplesmente optou pela, talvez, melhor coisa que ele consiga pensar, que era justamente a omissão. Eu quero deixar claro uma coisa, tá? Ocorreu também muita coisa ligada a esse problema do não saque data, ou seja, datas não conseguiam honrar esse compromisso. E isso daí levou a empresa a pedir empréstimos, não honravar os saques, né? Levou um monte de processo por clientes. Alguns clientes foram até o escritório deles na Alameda dos Santos, lá em São Paulo, para reaver o dinheiro, né? E teve até uma figura mais notória, como Marcelo Tas, que participava da questão de patrocínios e tudo mais, que foi lá na empresa tentar cobrar o dinheiro e foi barrado, né? E recuperar o patrimônio dele, que era a ele devido. Então, uma das coisas muito importantes a serem ditas é a seguinte, tome muito cuidado com empresas com custódia dos seus bens, porque isso pode acontecer. Não adianta se for um santo, não adianta se for Jesus Cristo encarnado e todos os anjos. Se há custódia dos seus bens, há esse risco. Isso é muito importante saber. Mas, eu quero deixar também uma outra coisa a ser dita. E isso é uma coisa pertinente àquele vídeo, né? que houve uma certa cobrança do pessoal em saber o que estava acontecendo. É o seguinte, lá no vídeo que eu falei, que eu mostrei no início, o Rafael dizia que ele confiava nos caras e tinha metade de todo o patrimônio dele ali dentro, né? que usava e tudo mais e que o dinheiro dele estava onde ele colocava a boca dele. Então, o que acontece? A pergunta que eu faço para o Rafael é a seguinte, o dinheiro estava lá quando deu esse problema? O dinheiro estava lá? Ficou lá? Por acaso? Se o dinheiro ficou lá, o que ele está fazendo para reavir esse dinheiro? Ou já reaviu em algum acordo, né? Levou o tufo de graça? Ou o outro tirou antes? Se tirou antes, por quê? Não estou acusando, não estou dizendo nada, pode ter tirado para algum motivo qualquer, mas é um fato notável e uma coisa curiosa se vê o porquê que isso pode ter acontecido. Novamente, eu não estou acusando ele de nada, eu só gostaria de saber o dinheiro estava lá, não estava, se não estava, por que não estava? Qual o motivo? Tem algum motivo para tirar de onde o rendimento é garantido, como o Rafael basicamente recomendou no vídeo? Então essa era uma pergunta também que ficava pela galera. E não há problema nenhum em perguntar, o problema é tentar acusar ele de alguma coisa. Eu só estou perguntando, ele tem o direito de responder, se ele não quiser, tudo bem. Então voltando aos fatos, a solução encontrada pela Atlas foi o lançamento do Bitcoin Quantum, que era basicamente um token que representava o quanto a empresa te devia em bitcoins. se eu for explicar para vocês de uma forma, é como se eu criasse uma moeda chamada o talkey. Eu dou para vocês 100 talkeys e esse talkey ele representa, digamos assim, ah, tu tem 100 reais aqui comigo, eu te devo 100 reais. Então tu ao receber esses 100 talkeys, tu tem basicamente um papelzinho na mão, que o valor dele é confiado que seja 100 reais, que eu vou te entregar quando tu vier resgatar isso daí, mas se eu não tiver, tipo, o problema é teu, né, espera, só tem o papel, tu tem que esperar. Tu pode trocar o papel com o outro e tudo mais, mas tu tem que esperar. O Bitcoin conta basicamente um talkey, só que virtual. Então, nesse caso, né, parabéns a Atlas, criaram uma cripto fiduciária, né, um grande avanço liberal que eu só vi similar na Venezuela. Então, ainda por cima, né, vindo da Atlas, além do anúncio do Bitcoin Quanto, ela ainda lançou um plano de pagamento de 7 anos, caso houvesse investidores para cobrir isso daí. Ao meu ver, isso daí é uma tentativa de rolada de dívida, né, uma pica de um vai para o outro. O pessoal vai usar esse dinheiro para pagar o pessoal que está sendo devido, lembrando que essa dívida também acumula juros, né, então quanto maior a dívida, maior os juros, maior o problema, então vai precisar de uma grande revitalização do negócio. Então, ao meu ver, né, não há nenhuma previsão real dos clientes afetados por esse episódio de agosto de 2019, eles possam ver as suas criptas. Óbvio, o pessoal pode esperar, o pessoal pode ter paciência, pode ter fé, pode rezar um terço, mas eu veria que seria, digamos, uma promessa quase a nível das exchangers que também já quebraram pelo mundo e também prometeram reaver. Isso é bem importante ser dito porque o problema no final está sempre na mesma coisa, a custódia. Como eu disse, não importa se são anjos, não importam se são pessoas de boa índole, não importa. Se há custódia na mão de uma pessoa que não seja o dono de direitos das criptas, o controle não está na mão dele. E daí, quando há esse tipo de problema, as suas moedas não estão mais no seu controle. Se elas foram passadas de adiante, é um grande problema. Então, isso até fica como um reminder para o pessoal. Uma das bases das criptas, como o Bitcoin, era que o controle sobre esses assets ficasse na mão do usuário final, não de um banco, não de uma exchanger. Apesar de você poder utilizar de uma exchanger, a ideia não seria, digamos, tentar fazer rendimento garantido em cima disso, rendimento certo. O que também não faz muito sentido quando uma empresa começa a propor isso. Alguns livros de finanças podem ajudar nesse pensamento por que isso é o caso. Mas dito isso, eu vejo que o maior problema que a gente tem nessa estrutura toda e que gera uma grande pergunta ao Rafael, que não era simplesmente uma questão de divulgação da empresa puramente, mas também uma questão de recomendação que ele fez, que fez diversas vezes durante vários vídeos, é que nessa ideia de renda garantida e fácil, basicamente coloca o dinheiro ali e deixa render e toda a questão da sua recomendação criou um fear of missing out, um FOMO, como o pessoal comenta. Podem procurar no Google e tudo mais, não tendo bem conhecido dentro de criptas. e o público mais impressionável dele foi atrás disso, mais impressionável, menos cético. O Rafael, ele é muito bom em vender o peixe dele, se você for analisar. Ele é um dos maiores canais liberais do Brasil. Ele sabe, muitas vezes, o que ele está fazendo na questão de tentar criar uma imagem, de passar essas coisas adiante. Isso daí, realmente, ele sabe fazer. O problema é que ele não sabe, muitas vezes, o peso dessa influência na cabeça dos outros. Mas, às vezes, algumas coisas que ele fala acabam gerando uma percepção da realidade que não é verdadeira, mas sim aquilo que ele pinta. Então, tem muita coisa que, digamos, é divulgada, feita por ele, que, muitas vezes, por mais que ele diga assim, ah, mas vocês têm que dar uma olhada, vocês têm que analisar, no momento que ele está colocando assim, ah, eu coloco meu dinheiro, eu sei que funciona e tudo mais, ele é reconhecido como essa autoridade. E esse papel que ele toma é muito perigoso, né? E tem que ser muito bem cuidado. Isso é um dos grandes problemas do Ideias Radicais nisso tudo. Mas tem mais do que isso. Então, o que também se torna problemático, além dessa recomendação, se vocês forem pensar, é o fato que o Rafael está sempre também dizendo que, ah, ele se preocupa com os libertários, ele se preocupa com o público dele, ele quer que o pessoal tenha recursos, tenha oportunidade, consiga ter uma vida calma mesmo em um momento de crise, e ele, ao levar o pessoal, digamos, a ser induzido a colocar o dinheiro nessa empresa, justamente pelas recomendações, promessas, ah, dinheiro fácil, ah, e olha como que a poupança está rendendo, e tudo mais, que ele falou, isso leva o pessoal que colocou o pessoal que colocou o dinheiro, as poupanças dele e tudo mais ali, a ter um grande problema, que hoje, basicamente um ano depois, menos que isso, né, menos de seis meses, mas começou a ter crise, começou a ter o corona, começou a ter problema, começou a ter demissão, as demissões estão levando a problemas imobiliários, né, vai gerando uma série de problemas que o Rafael se diz ser o cara preocupado com o pessoal que assiste ele, né, só que ao mesmo tempo ele é omisso com o pessoal que seguiu ele e foi afetado por isso, que lá em 2019 colocou dinheiro, né, 2019 e antes, né, colocou dinheiro porque estavam seguindo a bola dele que ele cantou, aí 2019 deu problema e hoje, em 2020, dá um problema não ligado à empresa, mas o pessoal que tinha até um dinheiro agora está mais vulnerável, então, eu consigo entender em certo grau simpatizar com o pessoal que está puto com isso, eu não fui afetado diretamente pela empresa, tipo, não coloquei dinheiro lá, não tem nada com isso, mas eu entendo o porquê o pessoal fica revoltado com isso, porque, se fosse comigo, eu encararia quase como uma ofensa, porque no momento que eu tenho que fazer esse, tipo, eu sigo essa pessoa que se diz preocupada com os outros e tudo mais, e eu tenho um problema, há simplesmente o descaso, há simplesmente a omissão, a pessoa não fala, não toca no assunto, não é relevante, parece que, digamos assim, o que aconteceu não é mais problema dele, lavou as mãos, sendo que, era dito, ele não fala de uma empresa, não recomenda uma empresa porque paga o patrocínio, ele simplesmente porque gosta, tá, e agora que a empresa deu problema, ele não vai falar, ou porque pagou o patrocínio, ele não vai falar, pode ter questões contratuais, mas, entenda, isso é um grande problema, né, não só para o público afetado, mas também para o Rafael, a credibilidade dele acaba sendo afetada, e a forma que a gente pode analisar qual que é o papel dele, sendo que, a forma que ele se portou durante tudo isso, só leva a duas hipóteses possíveis, uma das hipóteses é a hipótese otimista, que, diante dessa informação toda que ele tinha, informação privilegiada, não como, digamos assim, um ataque, dizendo qualquer coisa, mas, ele era mais próximo do pessoal, conhecia o dono, conhecia o pessoal que estava ali trabalhando, sabia como que era a tecnologia, ele tinha alguém lá, como ele gosta de dizer, mesmo assim, ele conseguiu ficar na ignorância, isso é um grande problema, se tu for analisar, o Rafael tenta ser informativo, como é que ele se manteria na ignorância, mas isso é só uma hipótese, é a hipótese otimista, que é um extremo, a hipótese pessimista, que é o outro extremo, é a questão que ele foi simplesmente um desonesto completo, um desonesto ao extremo, ele sabia dos problemas, tinha conhecimento completo do que estava acontecendo, e o propósito dele era empurrar as pessoas para longe disso, ele vinha algum ganho de alguma forma, a omissão foi só uma forma de fazer o pessoal permanecer na ignorância, não conseguir entender o que está acontecendo, se eu ficasse brabo, ele simplesmente dizia, ah, é o pessoal que não sabe, é o pessoal que está querendo, sei lá, derrubar e tudo mais, e com a tentativa de manter a bola para frente, mas isso, como eu disse, é uma hipótese extrema, eu não acho que seja esses dois, e eu vou agora tentar explicar pelo menos o que eu conheço, eu vou explicar o que eu acho que seja o caso, e é uma combinatória desses dois. Ao meu ver, o que melhor explica a situação, é o fato que o Rafael, ele tem uma atitude muito arrogante prepotente, pode parecer estranho, mas é uma combinatória dos exemplos. É uma desonestidade consigo mesmo e com os outros, porque ele muitas vezes assume que quem critica não sabe do que está falando, porque ele tem, de alguma forma, uma informação extra, ou que ele julga ser extra, e também uma desonestidade com ele mesmo, que algumas vezes ele não está aberto a entender que talvez ele não tenha o quadro completo, que não é tudo aquilo que ele diz saber. É uma questão, digamos, até de falta de humildade. E considerando que houve diversas críticas de pessoas durante toda a questão do patrocínio, várias pessoas se inscreveram do canal, várias pessoas criticaram ele, várias pessoas que até eu conhecia, que sabem muito de criptomoeda, foram atrás, tentaram falar, e foram, digamos, jogados para esse canteio. isso se torna uma questão que é em grande parte uma desonestidade consigo mesmo, de achar que sabe de tudo, o que leva à ignorância de não conseguir ver a big picture, não saber, ou não querer saber, ou achar que não tem esse problema porque ele conhece os caras, porque tem alguém lá ignorando justamente o risco e a estrutura de incentivos que estavam sendo demonstrados. Como eu disse, o risco da custódia é um risco que não importa que isso coloque anjos, esse risco vai existir, pode ocorrer hackers, pode acontecer um monte de coisa, e tu colocar vários bitcoins num lugar só é basicamente um atrativo para esse tipo de gente, hackers no caso, a causar algum crime. E se as pessoas são, no final, desonestas, trabalhando sob essa ótica de no final somos honestas, também é um perigo, também precisa do hacker. Não estou acusando ninguém de nada, só estou dizendo que isso é uma falha estrutural, não depende da índole. E o que se torna é algo até um pouco irônico em certo grau. A galera que no final foi afetada pela Atlas, elas não foram só afetadas pela empresa, mas também em boa parte, quem pelo menos seguiu o Rafael, foi afetada pelo ego dele, foi vítima do ego dele. porque ele consegue fazer isso daí de uma forma incrível, se vocês forem notar. Ele tenta mascarar qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de contraponto como uma questão que, ah, depende do ponto de vista, não é realmente a questão que o interlocutor saiba, a atenção tem nesse ponto aqui, a gente tem que discutir nisso, tem que saber o que tal coisa é, para no final começar a mudar um pouco da atenção. É como se alguém estivesse descobrindo um truque de mágica dele, ele tenta mudar a atenção da pessoa para não prestar atenção naquilo que o revela. E eu não acho, como muito purista acha que tem, ah, eu não acho que tem uma outra conspiração, um grande plano que no final é para chegar numa coisa e ele belta, não, não tem nada disso, eu simplesmente vejo que é um cara que não gosta de crítica, mas não vai bater de frente, e que defende a panelinha dele, tem pessoal da CFL e tudo mais, ele não quer talvez falar para não se indispor com os caras, o negócio todo dele que ele não queria, digamos assim, ter, digamos, essa mentalidade mais confrontiva, o que é comum até para alguém como ele, que tem uma mentalidade muito mais política e liberal, que não gosta de se indispor com muita gente, porque no final vai ter que chegar lá e conversar, dar aquela troquinha de favor, ah, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e acaba sendo uma mentalidade própria até do liberal. E eu não vejo que foi uma questão assim que houve uma ruptura completa de relações com todo mundo que estava na Atlas, mesmo com o encerramento do patrocínio, porque não muito depois eu peguei e notei que ele contratou uma ex-funcionária da Atlas, graças ao Instagram que foi postado lá uma foto, descobri, daí foi atrás e descobri isso daí, né, obrigado Instagram e LinkedIn revelando boa parte das coisas. eu não vou falar quem é, vocês não devem encher o saco dessa pessoa, mas isso tem que ser dito. É uma questão que se você for analisar, o Rafael é um player muito importante nisso, não só ele, mas também a equipe dele. Se trata da equipe, eu tenho que dar crédito onde é merecido. Se for tratar da equipe de pesquisa e aquilo que o Rafael transparece, né, talvez a equipe de pesquisa sabia alguma coisa ou não, mas vamos considerar que eles não sabiam, estavam sendo ignorantes, ou não estavam prestando atenção, isso era uma coisa que o chefe deles estava vendo. Então, assim, quando se trata dessa questão de pesquisa, de estar ligado nas coisas que acontecem, nos riscos e avisar o pessoal, a empresa e ideias radicais só falta parar de mugir e começar a relinchar para virar um completo pangaré, para não, para começar a estar, assim, tapado das coisas, né. Mas, se vocês forem analisar, assim, toda essa questão, como eu disse, ah, gente que eu posso dar um certo agradecimento em cima. Uma das pessoas que eu tenho muito a agradecer é o Renato Diniz. O Renato Diniz, quando ele veio aqui para Porto Alegre em outubro de 2019, após ter dado o problema da Atlas, eu resolvi ir no pós-evento para conhecer a galera, para conversar, porque não é sempre que tem evento, eu não queria ir no curso, mas no final fui no pós-evento. E, apesar dele estar meio puto com minhas discordâncias, a gente estava conversando lá, até tinha uma galera da CFL, outra grande ideia, ele começou a falar muita coisa do planejamento da empresa e da estrutura que é construída. E isso que começou a me motivar para fazer esse tipo de vídeo. Porque eu comecei a analisar tudo o que o Rafael faz de uma outra forma, graças ao Renato. Essa questão se torna muito mais interessante se vocês parassem para analisar como que é a forma que ele e o público interagem e as consequências disso. Eu vou dizer, boa parte dos libertários não fazem ideia disso. Tem muita gente que critica ele tentando dizer que há um comprado, não faz quase que nenhum sentido isso daí. Apesar de ter conexões e tudo mais, é simplesmente uma forma muito mais de como que a personalidade dele é onde estão os objetivos. E essa conversa elucidou bastante. E é por isso que eu gostaria que vocês também buscassem entender isso. É uma questão que importa muito de onde está vindo a informação que muitos libertários bebem. Qual que é a fonte que vem? Então é uma questão preocupante. Se vocês até forem ver a forma que ele está fazendo piadinha no flow de quarentena que ele apareceu pela segunda vez sobre que a empresa ganha muito em crise tem isso daí e foi uma das coisas que eu comentei com o Renato antes desse flow antes do flow correr foi uma coisa que eu notei muito no flow se torna uma coisa muito preocupante a forma que o Rafael atua porque ele tem uma questão muito voltada para a política e não para o mercado em si não digamos assim para a implementação de soluções a maioria das coisas que ele foca é tentar digamos achar empresas patrocinadoras que de acordo com ele não adianta só a empresa ser um patrocinador ele também tem que concordar com a ideia e ele começa a passar em empresas que tem a custódia dos bens basicamente uma centralização do controle sobre as criptos e isso se torna muito importante até de deixar em aviso para a galera tipo não estou dizendo que vai acontecer qualquer coisa eu particularmente tenho uma opinião sobre isso mas eu não vou querer falar nesse vídeo mas se o pessoal pensa o seguinte não isso foi um caso isolado e tudo mais saibam sempre que uma empresa tem a custódia do teu patrimônio tem o risco dessa empresa sumir com o patrimônio e te dar um calote porque no final o que tu tem não é o controle final do teu patrimônio o que tu tem é uma promessa então se a empresa que por exemplo que patrocinam ele e tem essa estrutura como a Urbimi e a Mutual derem problema vai ser a história se repetindo eu não estou dizendo ah tirem seu dinheiro de lá e tudo mais só que prestem atenção nisso esse risco existe não importa se vocês colocarem as melhores pessoas no mundo o risco sempre existe e quando se trata do Rafael falando sobre essas coisas tem um ponto realmente muito interessante e tem que ser sempre notado e sempre levado em primeiro lugar que é justamente se a empresa é crível se ela entrega o que ela vende se a estrutura faz sentido isso é muito importante apesar do Rafael cometer erros ao recomendar empresas o que ele basicamente chega a contradizer digamos uma intenção sobre isso porque ao mesmo tempo que ele diz tome cuidado ele diz vai porque você está perdendo no momento que ele recomenda então essa crítica eu acho que é pertinente para todo mundo fazer não só critique no caso as empresas que o Rafael é patrocinado mas também a própria empresa do Ideias Radicais porque se você for analisar é uma empresa que tenta manter o público informado e tudo mais mas isso não falhou ou falhou por não se informar ou falhou por omissão e no caso como passou meses não é uma questão que foi pego de surpresa e não tem informação simplesmente porque agora está se omitindo não está querendo não falar sobre o assunto então infelizmente se vocês forem ver ao frigir dos ovos vocês sempre são livres para pensar sobre essa questão parece que essa omissão é por conivência né porque não tem uma explicação que não seja se manter em silêncio e eu deixo para o pessoal aqui uma certa questão de um desafio que é o seguinte quando se trata desse tipo de decisão quando se trata desse tipo de responsabilidade não terceirize ela não fique ah porque fulaninho falou e está certo ou tipo ah porque eu for fez um vídeo logo está tudo certo não eu vou deixar aqui os links na descrição vocês tem dúvida me perguntem pode ter gente que talvez saiba melhor das coisas do que eu e possa vir explicar pode ter alguma coisa que eu peguei errado não deixem para os outros controlar o que vocês pensam porque no final vocês vão ficar cegos pela visão pela visão alheia vocês não vão ter muita opção se vocês deixarem esse controle vir ah mas eu vou ter que pensar eu vou ter que ir atrás eu vou ter que analisar as coisas sabe infelizmente vocês vão ter que fazer isso a todo momento uma terceirização moral informacional e tudo mais é um grande risco ainda mais quando a outra pessoa para quem você está terceirizando não perde nada com isso talvez perde o teu view talvez perde o teu apoio ou perde um pouco da credibilidade que tu tinha sobre aquela pessoa mas no final se você for analisar a empresa do Rafael é uma empresa que opera com um público muito rotativo ela é uma empresa de porta de entrada no final o que importa é que tem gente entrando então essa missão pode ser até uma questão estratégica daqui seis meses um ano ninguém vai estar falando sobre isso e o público novo que talvez não tenha tanto conhecimento não vai saber e talvez esse público novo possam ter outras características como serem positivistas serem digamos quase que uma antítese ao que é algo mais estabelecido dentro do libertarianismo brasileiro então acaba sendo uma questão que tem que ser relembrada tem que ser perguntada e até mesmo se possível tem que ser prevenida né e por esse vídeo é isso eu só vou deixar mais um adendo vocês vão estar vendo aqui em prints nesse vídeo que houve vários vídeos do canal do Ideias Radicais que foram deletados ou ocultados melhor dizer o termo melhor seria ocultado eu tenho vários esses vídeos que simplesmente eu sei que eles existiram em um momento porque eles estão em outras plataformas salvas como podcast e tudo mais mas no momento que tu vai procurar pelo título no canal dele pela data tu não os encontra então essa questão também se torna um pouco interessante pelo fato que ele retirou muito dos vídeos ligados a Atlas então eu gostaria de também estender mais uma pergunta ao Rafael não só se omite como também esconde não é à toa que o nome era Raid então por esse vídeo é isso